O investimento bilionário foi anunciado ao presidente Michel Temer pelo presidente da General Motors Mercosul durante o encontro aqui em São Paulo. Estamos anunciando 4,5 bilhões de reais que vão ser investidos em Rio Grande do Sul, como a gente já anunciou, esse 1,4 bilhões. Vamos investir também no estado de São Paulo, na nossa planta de São Caetano, outros 1,2 bilhões. E na nossa planta de Joinville, 1,9 bilhões mais, totalizando esses 4,5 bilhões. O presidente Michel Temer reagiu ao anúncio com entusiasmo e disse que os investimentos em fábricas de três estados são importantes para a geração de empregos no país. Eu recebo com muita satisfação essa informação, porque são 4 bilhões e meio, praticamente. 4 bilhões e meio. 4 bilhões e meio. E isso também gera empregos, evidentemente, que esses investimentos todos acabam gerando emprego. O que mais precisamos é combatir o desemprego. O presidente Temer também lembrou que investimentos desse porte são um sinal de confiança no Brasil. Esses novos investimentos, vocês já fizeram outros, que me anunciaram no passado. Mas isso tem também uma significação, que é acreditar no país, acreditar no que o país está fazendo. Eu recebo com muita satisfação essa informação, acho que vai ser importantíssimo, importante para vocês. O mercado de automóveis, enfim, veículos automotivos está crescendo, está começando a crescer. Parece-me que as exportações também estão crescendo, mas acho que é muito oportuno o investimento. O investimento faz parte do plano geral da empresa de aplicar 13 bilhões de reais nas operações brasileiras até 2020. O dinheiro será gasto na modernização das fábricas, novas tecnologias e no desenvolvimento de produtos. Segundo o presidente do grupo, a intenção é transformar as operações brasileiras em uma plataforma de exportação, principalmente para os países da região.